Aqui Clê, tá aberto Põe a mão pra fora Ah, mas também vai fazer o que com essa corda? Põe o logotipo de alguém Ah, o Cleonice já tá ali Pega a corda Oh, o cara não põe a mão pra fora É, um lerdo Eu acho que ele não quer ajuda Fica aí então Clê, vem pra cá Clê Não, Cleonice Não, ele vai sair do carro Deixa ele Não, se ele quisesse Ele ia fazer assim com a mão, pelo menos Meu, vai arrancar o negócio do carro, gente Ó, o cara desceu pra ajudar, ó Vai vendo Clê Nossa, que cara gente boa esse que desceu Ó, cuidado o carro, vai sair Ai, tira o tênis, meu filho Ah, ele tá sozinho Não, não é Não, não é Aqui ele não consegue entrar E aí, ele não quis ajudar Leonilson, tira essa blusa, hein Pelo amor de Deus Ah, eu vou parar de filmar o resgate? Não Ele não quis ajudar Não quis tirar o carro Eu não entendi É que não tem como tirar, né, Rô? Como que ele vai tirar esse carro daí? Olha só Mas, viu, ele era pra passar a corda pro dentro e puxar o carro